e olha isso pessoal mousse de abacate agora você não vai perder mais abacate não vai fazer só vitamina vai fazer essa mousse de abacate que é deliciosa demais e muito fácil de fazer quer aprender essa receitinha maravilhosa vem comigo o que vamos utilizar para nossa receitinha hoje olha só como é fácil os ingredientes um abacate grande né um abacate grande suco de um limão uma caixinha de 395 gramas de leite condensado duas caixinhas de creme de leite cada caixinha 200 gramas muito fácil essa receita hein bora lá eu vou começar tirando aqui a polpa do abacate né olha só esse abacate abacate grande ó tamanho da minha mão até maior né se for para fechar não fecha um abacate grande vamos tirar aqui a polpa do abacate esse abacate ele tem uma casca escura né é um pouquinho diferente aí dos outros né estamos acostumados a ver bora ver se ele tá bom né olha que lindo esse abacate né agora é só tirar aqui da polpa e vamos reservar aqui vou reservar nesta vasilha gente uma curiosidade esses dias eu tava assistindo um vídeo no youtube e era de um pessoal lá de moçambique se não me engano e ele eu vi a mulher ela pega o abacate ela não tira assim com a uma colher como a gente costuma fazer aqui no brasil ela tava descascando assim ó como se fosse uma batata eu nunca tinha visto foi a primeira vez que eu vi alguém descascar abacate desta forma eu acho que é assim com a colher mais prático né porque já sai tudo né fica só a casca mesmo olha como esse abacate tá bonito né gente olha que lindo olha essa cor eu vou tirar tudinho aqui reservar e já retorna agora bora para a parte mais fácil que é misturar todos os ingredientes eu vou colocar aqui as duas caixinhas de creme de leite no liquidificador a caixinha de leite condensado vou colocar também agora o abacate e agora o suco do limão para que serve o suco do limão além de ajudar a dar consistência ele ajuda a não oxidar o nosso mousse né porque o abacate quando você faz vitamina quando passa algumas horas a tendência ele dá aquela leve escurecida né então aqui o limão ele ajuda nesse processo de conservar a cor do do abacate então agora é só bater tudo muito bem cerca de dois minutos a três está pronto pronto pessoal terminou de bater agora vou colocar nenhuma vasilha e olha como tá bem cremoso gente vou mostrar a textura dele para você como que vai ficar vou colocar a mousse nesse refratário mas já dá uma olhada nessa consistência e nessa cor olha isso olha que lindo gente fica bem cremoso hum que delícia e aqui na casa da lili tem muito mais pessoal tem outras receitas de bolo sobremesa de carne se você tá gostando aqui desse vídeo já deixa aquele like aqui e deixa os comentários aí se fizer a receita eu quero saber se você fez se gostou né e se deu certo mas é maravilhoso olha essa consistência gente olha isso ó que delícia ficou com a textura maravilhosa né pessoal e para ficar mais firme vou levar à geladeira de duas a três horas aí ela vai ficar no ponto mais firme ainda uma receitinha fácil rápida e gostosa se você quer que ela fique no ponto mais firme você pode adicionar gelatina em color sem sabor e dá um ponto bem mais firme esse ponto fica uma textura mais cremosa e fica deliciosa vou levar à geladeira e daqui a pouco eu volto mostrando como ficou a textura dessa mousse de abacate a mousse ficou pronta pessoal e agora vamos sentir aqui a cremosidade dessa mousse de abacate olha isso olha olha que delícia bom demais né galera se você gostou dessa receitinha de hoje deixa aquele like aqui para casa da Lili se inscreva no canal se ainda não for inscrito e acione as notificações para quando eu postar um conteúdo aqui chegar você em de primeira mão agora vamos ver se tá bom esse negócio aqui porque é fácil demais de fazer tá super cremoso já tá geladinho agora só resta saber se tá gostoso né gente humm nossa fica delicioso demais gente mais uma vez muito 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 bom mesmo pessoal quer provar